Do jeito que as coisas andam, observa a cada dia uma falta de respeito, sobrando hipocrisia. Não se sabe o que espera, pra ter uma mulher sincera é ganhar na loteria. Quem tiver a sua esposa, faça tudo o que puder, para agradar quem lhe ama e apronta o seu café. Tira esse exemplo da minha, que é uma princesinha, dona da casa e mulher. Concordo quando alguém diz, mulher é para a cozinha, sentada e vendo o marido, aprontando a comidinha. Que os direitos são iguais, o amor aumenta mais com a sua esposa e rainha. Se você não der carinho, não vai receber calor, a mulher quer ser amada, beijada como uma flor. Foi tirada de uma costela, bonita, formosa e bela, cheirosa e cheia de amor. Quando sai pra passear, admiro a sua beleza, seu jeito de se vestir de uma coisa, tenha certeza. Fale de mim quem quiser, quem luta contra a mulher, briga contra a natureza. O segredo pra viver bem, ter paz, amor, alegria, é ter um tempinho pra Deus, reza, terço, todo dia. Fica aqui o meu recado, quando um estiver esquentado, outro de cabeça fria. Todo casal tem a briga, diga qual é que não há, até chegar o momento de sentar e conversar. Escuta o que eu estou dizendo, tem fofoqueira torcendo para os dois se separar. Quando a esposa está ausente, vem a desorganização, porque é um toque feminino, é sinal de perfeição. Um homem vivendo sozinho, sem amor e sem carinho, não diga que é feliz não. Eu não sei como tem homem que diz que mulher não quer, respeita o seu pensamento, faça o que bem quiser. Com sentimento profundo, estamos aqui no mundo, graças a Deus e a mulher. Quem tem uma mulher sincera, eu repito e peço bis, procure valorizá-la, faça como eu sempre fiz. Sabemos que a nossa vida, não só é casa e comida que faz o homem feliz. Quando a mulher é sincera, sabe que tem seu valor, respeita o marido ausente, em qualquer lugar que for. É linda, bela e formosa, numa mulher carinhosa, não se bate nem com a flor. Mas tem tipo de moleque, não valoriza o nome, vai traindo seu marido, saindo com outro homem. Fica fazendo promessa, uma desgraçada dessa, só presta passando fome. Depois vai se reclamar, diz que está arrependida, recebe mais uma chance do amor da sua vida. Dizendo, ai quem me dera, ser uma mulher sincera e nunca mais ser bandida. Dizendo, ai quem me dera, ser uma mulher sincera e nunca mais ser bandida. Essa música, Mulher Sincera, é mais uma das composições feita pelo meu amigo Enaldo de Caboclo e cantada por Zé de Almeida. O meu amigo, o que está acontecendo? Você está sofrendo as amarguras de dor. Sua mulher deixou de ser uma senhora, se zangou e foi embora pra viver com outro amor. Sua mulher deixou de ser uma senhora, se zangou e foi embora pra viver com outro amor. Passou o CD tentando me distrair, pra mim sorrir ou aliviar minha dor. Mas meu amigo, acredite se quiser, volta a lembrar da mulher e dos momentos de amor. Eu não resisto, pego um litro de cachaça, sento na praça tentando me controlar. Toca um CD de Adelino Nascimento, aumentando o sofrimento e volta a me embriagar. Toca um CD de Adelino Nascimento, aumentando o sofrimento e volta a me embriagar. Faça de tudo, mas dessa mulher esqueça, erga a cabeça, não fique chorando à toa. Não desanime, acredite, bote fé, arranje outra mulher e vá viver numa boa. Fazer o que foi o destino que quis, não fui feliz, vivo na vida de cão. Infelizmente fui amar quem não me ama, agora vou quebrar a cama, nem que vá dormir no chão. Infelizmente fui amar quem não me ama, agora vou quebrar a cama, nem que vá dormir no chão. Ele me disse o que será de mim agora, pois toda hora me lembro dessa fingida. Se vou pra casa eu me deito numa rede, vejo a foto na parede daquela mulher bandida. Quando eu falei, voltou a chorar de novo, na frente do povo e diante da plateia. Mas que adianta viver com a mulher fingida, ou tirar a própria vida, como fez o cara velho. Meu grande amigo, quero te agradecer, por ter você compartilhando a minha dor. Hoje eu só quero uma mulher apaixonada, que ande nas vaquejadas, que saiba fazer amor. Ravinha Cedis, o Moral de Caboclo Ravinha Cedis, o Moral de Caboclo O meu amigo, o que está acontecendo? Você está sofrendo as amarguras de dor. Sua mulher deixou de ser uma senhora, se zangou e foi embora pra viver com outro amor. Faço um CD tentando me distrair, pra me sorrir ou aliviar minha dor. Mas meu amigo, acredite se quiser, volta a lembrar da mulher, dos momentos de amor. Mas meu amigo, acredite se quiser, volta a lembrar da mulher, dos momentos de amor. Eu não resisto, pego um litro de cachaça, sento na praça tentando me controlar. Toco um CD de Adelino Nascimento, aumenta meu sofrimento e volta a me embriagar. Faça de tudo, mas dessa mulher esqueça, erga a cabeça e não fique chorando à toa. Não desanime, acredite, bote fé, arranje outra mulher e vá viver numa boa. Não desanime, acredite, bote fé, arranje outra mulher e vá viver numa boa. Fazer o que foi o destino que quis, não fui feliz, vivo na vida de cão. Infelizmente fui amar quem não me ama, agora vou quebrar a cama, nem que vá dormir no chão. Ele me disse o que será de mim agora, pois toda hora me lembro dessa fingida. Volto pra casa e me deito numa rede, vejo a foto na parede daquela mulher bandida. Volto pra casa e me deito numa rede, vejo a foto na parede daquela mulher bandida. Quando eu falei, voltou a chorar de novo, na frente do povo e diante da platéria. Mas se adianta viver com a mulher fingida ou tirar a própria vida como fez o cara velha. Meu grande amigo, quero te agradecer, por ter você compartilhada a minha dor. Hoje eu só quero uma mulher apaixonada, que anda nas vaquejadas e que saiba eu fazer amor. Hoje eu só quero uma mulher apaixonada, que anda nas vaquejadas e que saiba eu fazer amor. Essa música Mulher Bandida, composição de Enaldo de Caboclo, cantada por Zé de Almeida. A Vinha Ziz, o Moral de Caboclo. A Vinha Ziz, o Moral de Caboclo. Essa toada foi feita com carinho e muito amor Retratando uma história de um vaqueiro apoiador. Gostava de brincadeira, amou a classe vaqueira e as festas que deu valor. Estou falando em Gilvão, meu cunhado especial Que sempre me apoiou no laço e o matrimonial Da minha mente não sai, tá com mamãe e seu pai Na mansão celestial Tenho prazer em falar um pouquinho do seu passado Das brincadeira, amou a classe vaqueira e seu pai Gostava de Gabimã, estou falando em Gilvão E fico emocionado Nasceu em 72 Nasceu em 72 Esse amigo verdadeiro Na cidade de Arco Verde No Nordeste brasileiro Filho de seu Adalberto E dona Raimunda por certo São os pais desse vaqueiro Teve uma família ilustre Na cidade de Najá Em tudo que ele falava Estava sempre a ajudar Quem sempre lhe deu valor Com carinho e com amor Não deixou nada faltar Desde pequeno que andava Em seu cavalo alazão Nas pecas de boi no mato Em festa de apartação Honrando a classe vaqueira De guarda, peito e peneira Chapéu de cor e jibão Na fazenda Serra Grande Cuidou bem dos animais Tirou leita, partou gado Muitas saudades nos traz Sei que de te lembraremos Nunca mais esqueceremos De você nem de seus pais Correndo em seu cavalo Rodado e muito ligeiro Nas corridas de morão Sempre chegava primeiro Como se pra professor Sua faixão comprovou Que sempre quis ser vaqueiro Tinha amizade bastante Nos cintos e na cidade Quem estivesse precisando Tinha um amigo de verdade Esteve ao lado do povo E casou-se muito novo Com dezoito anos de idade Casou-se com a Darlene E desse casal nasceu O Gustavo e a Denise Presente que Deus lhe deu A quem tanto se dedicou Com carinho e muito amor Até na hora que morreu Dedicou-se a os seus filhos Para um dia eles dizer Que sempre teve o orgulho Ter um pai como você Ai meu Deus como eu queria Estar com meu pai um dia Pra poder lhe agradecer Seu Adalberto e Gilvão E Dona Raimunda também Recebam um abraço apertado De todos que lhe convém Queremos dizer agora Pra Deus e Nossa Senhora Que amamos mais que ninguém Infelizmente o destino Estava traçado na vida Ninguém não imaginava Ninguém não imaginava Tão cedo a sua partida Ele bate pra o além Sem despedida e ninguém Deixou no peito a ferida Com certeza essa ferida Nunca vai cicatrizar O que ele representava Ninguém ocupa o seu lugar Me diz uma linda menina Que a providência divina Nada mais não vai falhar Se o Banzo, o Leite e Zé, ele Também o Beto e Maria Tão sentindo a sua falta Tudo o que você dizia Sei que a saudade é demais Agora descanse em paz Com Deus e a Virgem Maria Sei que a saudade é demais Hoje o Banzo descansa em paz Com Deus e a Virgem Maria Ei, saudade Letra de Enaldo de Caboclo Cantada por Zé de Alveda Rafinha Zé de Alveda Rafinha Zé de Alveda O moral de Caboclo Meu amigo Zé de Alveda Meu amigo Zé de Alveda Me preste bem atenção Vou falar de sentimento De angústia e solidão Eu vou contar pra você Tudo o que me faz sofrer Com a dor da separação Começando com a primeira vez Sem ninguém esperar Recebendo uma notícia Que é difícil acreditar A partir desse momento Começa o sofrimento Que nunca mais vai parar A pré-ocupação A pré-ocupação agora É avisar toda a família Aos irmãos e os amigos Parentes, filhos e filhas A dor é insuportável A dor é insuportável Muito triste e lamentável Todos caem nessa vadilha Alguém vai providenciar Para comprar o caixão Pra todo lado que olho Só tristeza em cada irmão Lembrando Lembrando que em outro dia Aqui já teve alegria Hoje é só recordação Quando alguém passa um aviso Nota de falecimento Nas bataladas do sino Sinto destreza e lamento É muito forte essa dor Só sabe quem já passou Por esse triste momento Um dos momentos mais tristes De dor e forte amargura É quando o corpo é levado Pra morar na sepultura É de parte do coração A dor da separação De qualquer uma criatura Dos sete dias Depois tem missa Do seto dia De alguém que brincou muito Que teve tanta alegria Hoje está perto de Deus De São Lucas e São Mateus E também da Virgem Maria Parece até ser mentira Mas é uma pura verdade Só se junta uma família No momento de saudade Dando adeus da despedida Quem vai para outra vida Viver na eternidade Quando vejo alguém chorando Eu quero chorar também Meu peito enche de saudade De quem foi nunca mais vem Com um sentimento ao curto E o meu coração de luto Tá seco sem fim a lei Por aqui vou terminando Com essa triste canção Todos nós vamos passar Por essa situação Nossa vida é uma passagem Prepare a sua viagem Um destino a salvação Nossa vida é uma passagem Prepare a sua viagem Um destino a salvação Esse poema foi escrito Pelo nosso amigo Enaldo lá de Caboclo Cantado por Zé de Almeida A vida feliz O moral de Caboclo Letra de Enaldo de Caboclo Cantada por Zé de Almeida Vou cantar uma toada Por favor preste atenção Quem perdeu a namorada Já está na perdição O seu remédio é chorar Sentar na mesa do bar Beber e cair no chão Eu não me conformo em ver Seu modo de se trajar No lugar que ela faça É todo mundo a olhar O chão é curtinho tanto Mostrando a parte do canto Que não devia mostrar É a filha, se diz O moral de Caboclo O desespero maior Sei que já não tem mais jeito Me provocando onde passa Me deixando insatisfeito Com mais roupas sensuais Me enlouquece muito mais Mostrando o pico do peito Mulher que tem sentimento Não maltratam o coração De um pobre que bebe e chora Implorando seu perdão Se você disser que sim Resolver voltar pra mim Sai dessa vida de cã Vou ter um corpinho bem feito Faz de mim o que quiser Parece que está escrito Ainda amo essa mulher Se meu destino é sofrer Eu prefiro até morrer Na porta de um cabaré Mudou seu comportamento Ficou toda exibida Começou o sofrimento Maltratando a minha vida Fico no banco da praça Eu choro e bebo cachaça Por uma mulher fingida Essa tua deuda é brinco Aos amigos cachaçeiros Vaqueiros, apoiadores Enfiei a farigueiros Que vão para a vaquejada Beber e cantar toada Com as filhas dos fazendeiros Já tomei litro de dreia E motila com caju Quatro litros de palhinha Uísque com rete e buro Só não tomei misturada E quem não gostou da toada Pode até tomar vidro Letra de Enaldo de Caboclo Cantada por Zé de Almeida Ravinha Cedês O Moral de Caboclo Ravinha Cedês O Moral de Caboclo Escrito por Enaldo de Caboclo E cantado por Zé de Almeida Essa toada singela É de parte e coração Falando em um vaqueiro Bom corredor de morão Nunca tratou pra faltar Quero homenagear Nosso vaqueiro Abraão Abraão Ezaquiel Com sobrenome Santana Nasceu em 79 No seito Sussuarana Com os seus familiares A boia em todos os lugares Alegrando a massa humana A sua mãe Angelina com carinho lhe criou Estudando junto ao pai, honesto e trabalhador Que já fez o seu papel, hoje mora lá no céu Juntinho de nosso senhor Vem o seu irmão mais velho, Zé Cristo é especial Pinho, Adão, Gilene, Neves, sem esquecer Lorival Esse aí Deus já chamou, está com seu pai lindo Na mansão celestial Veja as irmãs que ele adora, Eva, Elza, Ana e Lia Sempre lhe deram apoio em tudo que ele fazia Quando ia vaquejada, diziam lá na calçada Deus lhe faça companhia Disse ele em 96, com Eunice me casei Logo em 97 a primeira filha veio Para honrar o meu nome, a canilda dei o nome Tudo que sempre eu sonhei Clemilda em 98, nasceu pra me ver feliz Com quatro anos depois tive o que sempre quis Tendo esse filho correto, Marcelino e Isaac é o neto Pra fazer o que sempre fiz Sempre quis ser um vaqueiro, honrando essa profissão Um louco todo em vaquejada e corrida de morão De quadra, frente e perfeira, junto com a classe vaqueira Chapéu de cor e jibão Com os seus grandes amigos de alta consideração O finado Zé Viana, o corredor de morão Correndo morão consigo, com vaqueiro e bom amigo Das festas de abatação Neguinho de Rosiane, o vaqueiro, o dedé do gado Junto ao vaqueiro, o Valmi, que é um de amigo e cunhado Vou lembrando pouco a pouco, no distrito de Caboclo Abraço Zuleide e Enaldo Por eles fui convidado pra ajudar na comissão Organizando os vaqueiros pra desfilar nesse chão Fica um abraço apertado de Zuleide e Enaldo E do vaqueiro abrindo Em 22 de agosto a tragédia aconteceu No ano 2010 que o povo se comoveu Aquele triste acidente que não sai da minha mente E a sorte que Deus lhe deu Ao sair cedo de casa com uma boa intenção Chamando a máquina em caboclo Para bater o feijão Isso em um pouco instante Disseram no bandeirante Ele acidentou se abrindo Ele estava numa moto quando tudo aconteceu Naquele triste momento que a caçamba bateu Caindo, desacordado, ferido e machucado Foi Deus quem lhe protegeu Não usava capacete Quando ele caiu no chão Com as faturas no rosto Quase sem respiração Na ambulância A ambulância não chegou Para Tavera Levou para salvar Abraão Chegando lá em Tavera Não teve o atendimento Levaram para Piraca Pra aliviar o sofrimento Vinte e quatro dias em comas Com a sua família Soma oração e sentimento Ele passou mais dois meses Lá dentro do hospital Só depois que teve alta Deixando de passar mal Sentindo um pouco melhor Levaram para Maceió Para o resultado final Sem poder mexer com os braços Também sem poder falar Quando avistou a família Com aquele triste olhar Deitado sem fazer nada Vendo a família calada Começou logo a chorar Enquanto isso as pessoas Ficavam sem comentar Fui raio dos anunciando Amigos a lamentar Com um acidente Com um acidente sofrido Que Abraão tinha morrido E nunca mais se apoiar E nunca mais ia apoiar Quando alguém encontrava Com a família de Abraão Perguntava como estava Aquele grande amigão Está se recuperando Logo, logo está voltando Para seu querido sertão Chegando em Sussu Arana Nos seus olhos Vi um brilho E vê o cavalo lindo E galinhas comendo milho Deu uma tristeza danada Por não ir às vaquejadas Nem reconhecer seus filhos Os colegas de trabalho Ao ver a situação Ficaram se lamentando Apertando sua mão Seguindo a mesma trilha Com seus filhos e suas filhas E com Deus no coração As doutora Alba e Renata Para mim são dois amores Cuidarão de Abraão Aliviando suas dores Uma fisioterapia São duas estrelas guia Em olho d'água da flore Para a doutora Larissa Doutora Michelle e com amor Também o doutor Pedrinho e César de Senador Quero agradecer agora A Deus e Nossa Senhora E cada um que me ajudou Cada um que peça a Deus E não passe o que ele passou Por pouco não faleceu Porque Deus lhe ajudou Se não era despedida Partindo pra outra vida Encontrar com o pai lindô Motorista e motoqueiro Lhe peço um grande favor De carro ou moto Na pista Olhe pra o retrovisor Pra não causar acidentes E matar os inocentes Deixando saudade e dor José Marcelino José Marcelino Sogro e Dona Creus Ao seu lado Com seu cunhado Zé Nilde e Ivanilso Muito obrigado Chegando um casal perfeito Ele ficou satisfeito E muito emocional Vanildo com a esposa rosa Casal espetacular Saíram lá de São Paulo Prontos pra lhe ajudar Não estando mais a sós Abraçam dos sequeróis Da cidade de Najá Zé Nail de Janailso Com a sua esposa Lele Cleonilso E Adenilso Sempre contei com você Zé Lecle de Janailso Flávio que é ideia E o Similto Quero lhes agradecer Não esquecendo o Benigno Com seu filho Ivan Vaqueiro Seu primo Léo E Caboclo Rubinho Seu companheiro Viraldete e Luiz Barro Javas com seu pai Jombau São vizinhos verdadeiros A minha prima Marlene A quem manda aquele alô Jô Marcelino Jô Marcelino e Ivanildo Com o vaqueiro e diretor Agora nesse momento Deixo agradecimento A cada um que me ajudou Nós que fizemos a comissão organizadora da missa do vaqueiro em Caboclo Estamos prestando esta homenagem Ao vaqueiro Abraão Que sofreu um acidente na AL 220 Próximo ao povoado Caboclo Composição feita pelo nosso amigo Renaldo de Caboclo E cantada por Zé de Almeida A vinha se diz O Moral de Caboclo Poema escrito por Renaldo de Caboclo E cantado por Zé de Almeida Homenagem a vereadora na selma de São José da Tapera A vinha se diz O Moral de Caboclo Vou falar em Ana Selma Nome que tem tradição Que nos ajudou bastante Na hora da precisão Pessoa maravilhosa Hoje é vitoriosa Porque tem bom coração Chorei quando eu a vi Na câmara municipal Estando ao lado do filho Triste e sentimental Mas está feliz na vida Porque sua mãe querida Já saiu do hospital Está se recuperando Daquela situação Que abalou a travera Caboclo e todo o sertão Por ser uma mulher bonita Mas tem fé e acredita No poder da oração Conversando com Zuleide Comecei a me lamentar A vinha na selma sentada Sem poder se levantar Linda charmosa na moda Numa cadeira de roda Comecei logo a chorar Enfrentou uma barra pesada Uma triste situação Em São José da Tatafeira Nesse querido sertão Com o marido e os filhos seus E o pensamento em Deus Venceremos com oração Estamos aqui torcendo Pra esse momento Chegar a aveia na selma Falando e com seus pés Caminhar com a providência divina Ver essa grande heroína Feliz sorrindo a cantar Fica aqui nossa homenagem A essa patrocinadora Que sempre deu o apoio A comissão promotora Pedimos que Deus lhe ajude Dê paz e muita saúde Ana Selma vereadora Estamos felizes pela realização Do seu sucesso na vida Homenagem da comissão organizadora Da Missa do Vaqueiro de Caboclo Enaldo, Zuleide, Zélia, Silvia E Adailson Poema escrito por Enaldo de Caboclo E cantado por Zé de Almeida A vinha se diz O moral de Caboclo A vinha se diz O moral de Caboclo Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Organização Zuleide, Naldo e Carinas Zé de Silva determina Alana e Maria Helena Racine e Alex Com benício e paciência Completando essa sequência Com a Sony e a Milena Programação Quem for para a festa Aguarde às 3h30 da tarde De Zila a Cavalaria Com Zé de Almeida E Olavo Silva Apoiando ao pessoal Convidando para a Santa Eucaristia Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama As 4h30 vem a missa Com respaldo O Monsenhor Rosa Evaldo Com gosto vai celebrar Como memória De um grande companheiro Gilvão Um nobre vaqueiro Da cidade de Najar Após a missa Tem destinos importantes Das moça e representante Dos vaqueiros Sem engano Com a escolha De um de os títulos Verdadeiro A rainha dos vaqueiros 2003 esse ano Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Apresentações Com grupo Revelação Artístico com atenção Em Caboclo Na verdade Os bidões de ouro A noite sem ter problema Depois vem Zezinho da M E encerra a festividade Os patrocinadores De Caboclo Nós lembramos Bacato Nós divulgamos Com Eduardo e Ludinha Sem esquecer Bartolomeu e Saleto Também lembramos José Maria De Anália e Patinha Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Antônio de Rosário Ainda cancela os bares Evanilda é popular Com a de Jaina na hora Robinho e Reni Panificadora São José A de Evanildo com fé Com Lenilda colabora Rogério Lisboa E a sua esposa Maria É dentro da papelaria Rubinho que tem ração boa Munique moda Com Munique aparecido Brasil gás é conhecido Com Benito e do Lisboa Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Alô Valdir da Libertade FM O locutor gogó de ouro Do Cinto Mazena O vaqueiro Samuel Abraão que é fiel Vem para participar Renaldi Zuleide Com o coração liberto Estão de braços abertos Pra receber quem chegar O prefeito Jarbo De São José da Tapeira E toda essa galera Que apoia com prazer Agradecemos Pecuária e Agricultura Valorizando a cultura Para a festa acontecer Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Ronaldo se sonha Casal de estimação O batedor do Lourão Com Zé Lourão E Elisa O ex-vereador Hernandes Pessoa honesta Ventura dos Anjos Nesta Lembra a gente precisa Cadinho Machado Que patrocinado E Cid Roberto De Aristide Canelinha Gabandeira E Alexandre De Caboclo tem valor Chico Rasteira É senhor Zé Borreira De primeira Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Vemos também Loja das variedades Miriam tem qualidade Vitor pessoa de bem Rabimote Peça Clínico Seu preço Põe D.A.M. Construções Patrocina Muito bem O amigo céu De um mercado São Francisco Das dores Sem haver risco Patrocina Com as filhas A Bíblia São Francisco 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 Rosanjo Atende Essas festas Ele entende Que é uma das maravilhas Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Doninho de Caboclo E o Mercadinho Jordana João é pessoa bacana Ivaninha também é O Bar de Leda Leda e Diogo Apoiando a missa Patrocinando Com boa vontade e fé Comece ao Vieira Evandro e Edilânia Se é de Jânio Não estranha É o apoio que ele dá Benil do Mago E Beto do Gavião E o Zezinho Lisbão Não promete pra faltar Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Josa Vaqueiro e o Jande do Piau O Benedito é bem legal E Aguinaldo Machado O Aloísio das Cacimbas Bem falada Tiago das emendadas Cidadão considerado Adriano e Zilda Lá do sítio Palestino Do pilão Tem gente fina João de Edema Do pilão Com Laudilina e Luísão Esposo dela Com uma missa Se revela Conservando a tradição Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Do sítio Furnas É Rosal o companheiro E Erisvaldo Monteiro E Milton de São Miguel De São José Dada pela prefeitura Jardos em luz de figura Prefeito amigo fiel Da educação Lenin é a secretária José Antônio em outra área Secretário de Transporte Chico do senhor Secretário da Agricultura A festa tem estrutura Com esses apoio forte Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Doutor Pedrinho Vereador que ama o pobre Vereador Reinaldo Nobre Vereador Zé Arnaldo Limas da Lodeca Luiz Carlos da Farmácia Apoia com eficácia Pra festa ter bom respaldo Dá para alimentos Vanho e Filho Preços bons E o dobro é produções E Valmida Parabólica E José Milton da JM Eletrônica Valoriza a nossa crônica Junta a tradição católica Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama DM bebida Com Valterban e Taísa Neguinho do Galeta Avisa que é patrocinador Na Rede Farma Mago e Beto Conterrâneo Com manezinho e afrânio Da escola diretor Edilson Ramos Joaquim Beltrão conhecido Marcos Beltrão é querido Senhor Ronaldo Medeiro Gildo Rodrigo E Ana Lira é patrocina Essa festa nordestina É prestigiando o vaqueiro Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Erisvaldo Moura De senador Rui Palmeira Fátima Correia é primeira E bom de açúcar garante O patrocínio E Lafranca e de Najá Vereador que está dando apoio importante Do vereador Bendice o apoio certo Com o Hildo de Adalberto No setão pernambucano Em Najá tem Deus a fé castiça Do Caboclo a Santa Missa Patrocinando esse ano Nona Missa do Vaqueiro De Caboclo o povo lembro No ano 2013 Dia 8 de setembro Com diversas atrações Essa festa se programa Os promoventes estão Convidando a vaqueirama Alô vaqueiros do Sertão de Alagoas Sergipe Pernambuco Vamos a Dona Missa do Vaqueiro Do Palvado Caboclo em São José da Tapera Dia 8 de setembro Organização Zuley, Denaldo, Zélia, Silva Maria Helena, Milena, Karina, Alana, Sonia Paciência, Penice e Alentes Agradece o apoio e a presença de todos Vamos lá gente boa Agradece o apoio e a presença E aí Agradece o apoio e a presença de todos Agradece o apoio e a presença de todos Agradece o apoio e escolikkei Agradece o apoio e essa demanda Vamos lá gente boa Um óio E aí Começa Seja Eu E aí Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto